Muitas cidades desertas em todo o mundo escondem histórias incríveis. Vários desses lugares foram abandonados após acontecerem graves danos ambientais, alguns deles que permanecem irreversíveis. Em outros casos, a prosperidade da região simplesmente acabou, fazendo os habitantes saírem à procura de lugares melhores para se viver. Eu sou Ivan Lima e neste vídeo eu conto a história de alguma das cidades fantasmas que existem. E como de costume, eu quero pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e não esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro dos vídeos que saem aqui todos os dias. Vamos começar com uma cidade chamada White Noon, na Austrália. A maior cidade localizada na única mina de amianto azul da Austrália. Começou a ser minerada na década de 1940 e continuou por mais ou menos 30 anos. Porém, quando descobriram a relação entre o pó de amianto com doenças pulmonares, o governo australiano resolveu fechar a mina. O amianto já havia feito um grande estrago nos habitantes da cidade. Para vocês terem uma noção, das 20 mil pessoas que viveram e trabalharam na cidade de White Noon durante o período de mineração, pelo menos 2 mil morreram de doenças relacionadas ao amianto. Até pessoas que não trabalharam nas minas foram contaminadas. As crianças que cresceram em White Noon tinham mais probabilidade de morrer de câncer do que o resto da população. O governo até considerou a hipótese de limpar a cidade, mas decidiu que era mais barato e seguro realocar as pessoas para outra cidade. Durante décadas, rejeitos de amianto foram usados pelo governo local como material de construção. Então, muitas construções da cidade estavam todas cheias de rejeitos de amianto. Além disso, as pessoas levavam essa substância para dentro de casa, o que causava sérios problemas de saúde. Atualmente, a cidade parece um cenário de filme apocalíptico. O que aconteceu na cidade de Pripyat, na Ucrânia? É bem parecido com esse caso da cidade australiana. Só que se trata do maior acidente radioativo da história da humanidade. Pripyat ficava a três quilômetros da usina nuclear de Chernobyl. Era uma cidade modelo, projetada por alguns dos melhores arquitetos da época. A cidade tinha como objetivo criar a imagem de um local com trabalho e vida social perfeitamente equilibrados. Uma imagem que o governo soviético queria que o resto do mundo tivesse como exemplo do comunismo. Só que em 1986, um teste de segurança acabou não dando certo. O que causou uma terrível explosão da usina de Chernobyl. Milhares de toneladas de lixo radioativo foram lançadas no ar. Na época, o governo soviético demorou 36 horas para evacuar a cidade. Nesse momento, muitas pessoas já apresentavam sintomas de intoxicação. Segundo uma matéria da BBC, os dados oficiais revelam que apenas 31 pessoas morreram como resultado imediato da explosão. Porém, a longo prazo, os números são praticamente incalculáveis. Em 2005, as estimativas eram de que mais de 4 mil pessoas tinham morrido por causa da exposição à radiação no dia do acidente. Mas algumas organizações afirmam que o número de pessoas que morreram ao longo dos anos, devido às consequências do acidente, beira os 100 mil. Mas esse número nunca poderá ser calculado com exatidão. Atualmente, mais de 30 anos depois do acidente, a cidade de Pripyat está completamente abandonada. Mas é possível visitar a zona de exclusão através das agências de turismo credenciadas pelo governo. No Chipre, existe uma cidade fantasma que há muitos anos foi visitada por grandes celebridades, como Elizabeth Taylor ou Richard Burton, entre outras estrelas de Hollywood. Ao longo dos anos 1970, a cidade chamada Varosha de Famagusta era um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Só que no ano de 1974, a Turquia invadiu o Chipre e muita coisa mudou. Enquanto a cidade de Varosha era invadida, os habitantes começaram a fugir loucamente, para nunca mais voltarem ao local. Durante muitos anos, a cidade ficou abandonada e sob o controle dos militares turcos. Ninguém, além dos militares, tinha permissão para ir até o que era um lindo ponto turístico. Ao longo dos anos, até houve tentativas de reabrir a cidade para o turismo, mas nunca chegaram a um acordo. Hoje em dia, a cidade continua lá, abandonada e tomada pelas cercas militares. A cidade de Craco, na Itália, também se tornou uma cidade fantasma, mas por outro motivo. Ao longo de sua história de mais de mil anos, a cidade de Craco presenciou muitos conflitos entre monarcas. A antiga vila medieval fica na zona rural do sul da Itália e oferecia excelentes vistas e avisos de invasores. Ao longo do tempo, Craco também presenciou muitas desgraças. Em 1656, por exemplo, uma doença matou centenas de pessoas. Depois, a fome fez muitas pessoas deixarem a cidade em busca de melhores condições de vida. Porém, em 1963, as últimas 1.800 pessoas que moravam na cidade foram forçadas a deixar Craco para sua própria segurança. Como a cidade foi construída em uma colina, aconteciam muitos deslizamentos de terra, o que matou muita gente. Atualmente, a cidade está abandonada, mas já foi cenário de vários filmes, incluindo A Paixão de Cristo. O engraçado é que, apesar de estar abandonada, a cidade continua sendo um dos destinos turísticos populares da Itália. É, é assim. A cidade de Centralia, na Pensilvânia, parece ter saído de um pesadelo. A cidade foi incendiada em 1962 e, desde então, continua queimando. Olha só. Os estudiosos acreditam que a cidade ainda vai queimar nos próximos 250 anos. Por que isso acontece? Bom, em 1962, as autoridades locais decidiram queimar uma enorme pilha de lixo no aterro da cidade. Só que grande parte da cidade estava localizada no topo de uma mina de carvão abandonada. Depois que o fogo consumiu o lixo, ele tomou conta do carvão. O fogo começou a se espalhar pelas minas. O monóxido de carbono começou a vazar do solo e as pessoas começaram a perder a consciência em suas casas. Buracos e rachaduras apareceram por toda a cidade. Após um menino de 12 anos caírem em um buraco em chamas, durante a década de 1980, as autoridades intensificaram ainda mais seus esforços para apagar o fogo. Mas nada funcionou. Percebendo que não conseguiria parar o incêndio, o governo realocou os habitantes da cidade. Hoje, a cidade está praticamente abandonada e o fogo consumiu grande parte das minas, destruindo todas as estruturas que as sustentavam. Até o ar de centralha é mortal. O vapor sulfuroso que sai das fissuras pode envenenar o ar e sufocar uma pessoa. E se eu te falar que aqui no Brasil existe uma cidade submersa, você acreditaria? Em Minas Gerais, existe uma cidade chamada Nova Ponte. De vez em quando, na época da estiagem, o nível da represa de Nova Ponte baixa de forma considerável, o que permite ver o que é chamada de Cidade Velha, que foi submersa para a criação de uma usina. A usina começou a ser construída em 1987 e começou a ser operada em 1994. Entre as partes da cidade que ficam visíveis, há pontos turísticos antigos, como a Igreja de São Sebastião e a Matriz de São Miguel. Alguns moradores da região gostam de ver a cidade e relembrar como era a vida naquela época. Muitos deles afirmam ser triste ver tanta história embaixo d'água. Mas que também é bom ver os escombros e poder contar às gerações mais novas um pouco da história da cidade. E por fim, temos a ilha de Hashima, no Japão. Também conhecida como Gunkanjima, que significa Ilha do Navio de Guerra. Essa ilha abandonada fica localizada nas costas de Nagasaki. Inicialmente, em 1887, o local era a residência de pessoas que trabalhavam em minas de carvão submarinas. Com o tempo, a ilha foi ganhando cada vez mais prédios de concreto, incluindo um clube, cinema, piscinas, jardins da cobertura e lojas. Era uma cidade completa, perfeita para as mais de 5 mil pessoas que moravam nela. Porém, no ano de 1974, a mina acabou sendo fechada, principalmente pelo fato do Japão ter deixado de lado a energia a carvão. Os moradores foram embora, mas a ilha continuou lá. Como o interesse pela ilha cresceu por causa de sua história e arquitetura impressionante, as visitas para a ilha foram retomadas em 2009. E apenas uma pequena parte da ilha é aberta ao público. E você? Quais dessas cidades abandonadas escolheria para visitar? É, quer dizer, não visitar. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau! Tchau!